Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que proibiu leilão de subsidiária da Companhia Energética de Brasília O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que prejudicava o andamento do processo de privatização da SEB Distribuição SA, subsidiária da Companhia Energética de Brasília O leilão das ações da SEB Distribuição aconteceu no dia 4 de dezembro e rendeu R$ 2,5 bilhões No entanto, poucas horas antes do pregão, uma desembargadora do TJDFT concedeu o liminar em mandado de segurança para suspender a decisão da Assembleia Geral Extraordinária da SEB que aprovou a alienação da subsidiária De acordo com a decisão do TJ, o leilão não poderia ocorrer sem autorização legislativa específica Para o ministro Humberto Martins, a decisão do Tribunal Local está apoiada na suposta exigência de lei específica autorizativa o que à primeira vista não é necessária Segundo o ministro, a lei orgânica do DF exige lei específica para a criação e extinção de uma empresa estatal matriz mas não se aplica a subsidiárias, para as quais basta a existência de autorização legislativa genérica entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal O ministro considerou ainda que a liminar interferiu de forma indevida no processo de privatização substituindo o plano conduzido pelo governo distrital Além disso, ele destacou que eventual repetição do leilão poderia não obter o mesmo êxito Desta forma, os efeitos da decisão do TJ estão suspensos até o trânsito em julgado da ação que questiona a privatização Música Música